O que você poderia dizer sobre o trabalho de Yannick, que vem de jogar o seu último match? Eu sou muito feliz com o Yannick, porque ele merece ser um grande jogador, que pode jogar, mesmo no Brasil, ao Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Yannick. Felicitação com a equipe do Rio de Janeiro. O que você gostou de fazer com o Rio de Janeiro? Eu gostei de fazer com o Rio de Janeiro e te agradeço. Eu gostei de fazer com o Rio de Janeiro. O que você acha de que o Rio de Janeiro é um amigo que ele recebe? Ele é um amigo que ele recebe com o Rio de Janeiro. Do que você gostei de fazer com o Rio de Janeiro? Eu soumrtilho da Riosport, eu souvore-me para o Jisa. Eu souvore-me de mim e convivir o Zivange. O pessoal do TECNI, já estávamos com os seus negócios. Eu souvore-me de mim, e mesmo eu souvê-me para o Jisa. Eu souvore-me para Riosport, mas souvê-me de mim e o Zim. A ZAM TV, Imni Dagaturo Kuriwosi